Então, esse americano é o principal atleta da competição. Vamos com o Tobias Joseph Leung no solo atleta dos Estados Unidos. Vamos lá. Está aí o atleta dos Estados Unidos finalizando seu trabalho no solo e recebendo bastante aplausos da galera brasileira. Um tanto quanto carismático esse atleta aí. Eu sou tão sorriso. Em alguns momentos ali o short que ele está vestindo ficou ali um pouco mais baixo do que ele esperava e pretendia. Após cada aterrissagem, olha aí. Ele teve que fazer ali o ajuste. Parece até o seu boneco. Da época da escolinha do professor Raimundo que usava um short lá embaixo. Quem tem aí 35 anos ou mais fatalmente vai saber. Parabéns aí para o atleta americano que finalizou a sua série no solo. Parabéns aí. Olha só. Parabéns aí. Parabéns aí.